Música É uma experiência muito grande, porque pra gente, da Juventude de Maricá, é o nosso primeiro congresso nacional. É muito enriquecedor, muito proveitoso e além da gente levar a experiência e tudo que está rolando aqui, a gente veio trazer uma proposta que tem na nossa cidade, que é a primeira cidade do país a ter tarifa zero, assim, a única com mais de 100 mil habitantes e a gente veio trazer isso como uma proposta para todas as cidades do país, mostrando que é possível sim ter ônibus de graça para toda a população e ônibus de qualidade, onde todos os jovens, principalmente, possam ser beneficiados. Música Música